Ei, você aí! Let's talk! Hoje nós vamos falar sobre prepositions of time, que são preposições de tempo. Essas preposições em questão aqui, nós já usamos elas e já vimos elas em relação a lugares. E agora a gente vai ver em relação a tempo. Então nós vamos nos fixar as preposições in, on, at. É claro, gente, que quando se trata de preposição, a gente tem muitos usos de preposições. Mas para este momento, na série em que você está, nós vamos concentrar o uso dessas três preposições apenas para essas situações. Combinado? Então vamos lá. In, sempre relacionado a período, quando estiver dentro de um período. Centuries, que são séculos, decades, que são as décadas. Years, anos, months, que são os meses, seasons, estações. Week, que são a semana. Períodos do dia, in the morning, the afternoon, the evening. Sempre que for período, eu vou dizer a preposição in. Ok? Beleza. Então aí se eu pegar este período como um mês e colocar a data logo depois deste mês, né? Vou falar o mês. January. When is your birthday? It's in January. Good. Ou in January. Muito bem. Então esse in está depois do mês January, está antes do mês January, porque é o mês sozinho. Agora se eu colocar when is your birthday? It's on January 4th. Ou it's on January 4th. Então nesse caso, quando eu coloco mês e dia, eu deixo de usar para o mês a preposição in para usar on, porque está acompanhado do dia. Mesma coisa quando tem a palavra day em determinadas situações, como o dia das semanas, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, e assim por diante. Ou quando tenho datas comemorativas e nessas datas comemorativas eu acrescento a palavra day. On Christmas Day, on Easter Day, e assim por diante. Agora se eu estiver falando somente da data comemorativa sem a palavra day, eu uso at. At Christmas, on Christmas Day. At Easter, on Easter Day. Ok? E a outra situação para uso de at é com horas. Quando eu vou falar horas, certo? Por exemplo, at what time is our class? At 9 a.m. Então eu coloco at antes de falar horas. E tem uma palavra específica, que inclusive é um período do dia também, que é night, mas como ele é uma exceção da regra, a gente usa at night e não in the night. Ok? Muito bem. Vamos revisar então. In, período. On, sempre que eu tiver a marcação de dias ou datas. E o at, quando eu estou falando de horas ou de alguma data comemorativa sem a palavrinha day. Simples, né? Bora lá exercitar então. Thank you for your company. See you soon. Bye, bye.